Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês duas notícias Uma que o cantor Taciso do Acordeon passou por cirurgia em Fortaleza, no Ceará E o que o cantor Binha Cardoso acabou se envolvendo em acidente Mas antes de me adiar o conteúdo eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, a primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É envolvendo o cantor Binha Cardoso Ele acabou se envolvendo aí, querendo ou não, em um grave acidente Na manhã dessa sexta-feira 3 Segundo informações que foram divulgadas em alguns perfis, fala assim Inclusive pelo meu perfil lá no meu Instagram, caso você me segue lá, é muito bom Que é arroba Emerson Weasley Lá eu estou postando notícias praticamente toda hora E aqui fala assim rapaziada O cantor de forró Binha Cardoso, atualmente em carreira solo Ex-vocalista da banda Forró do Moízo, sofreu um acidente pela manhã Segundo informações, o mesmo está bem E segundo o que foi repassado É que foi um capotamento O ocorrido aconteceu em Itapébuçu Mas enfim rapaziada, agora eu vou mostrar um vídeo Que foi postado lá nos stories de Binha Cardoso no Instagram Era, vinha a Edilson e a meninazinha do Diego, né, que é a neta deles Só que eles iam atrás É, eles iam atrás, não vendo o bobo do passageiro Pois é, como vocês viram ali, dá para ver que na hora que ele foi imobilizado para ser levado ao hospital Muito complicada essa situação e assustador esse negócio de acidente, né rapaziada Mas que ocorra tudo bem com ele aí e que ele melhore já já E a outra notícia que eu resolvi mostrar aqui para vocês é envolvendo o cantor Taciso do Acordeão Ele acabou passando pelo procedimento cirúrgico, meio que tipo uma bariátrica ali Para ele esmagrecer um pouco Segundo Taciso, não aconteceu por vaidade, nada do tipo E sim pela questão de saúde Veja o que foi que o Taciso acabou falando Ora galera, boa tarde galera, graças a Deus já em casa Descansando Agora, aproveitar que eu já estou em casa, de boa, cabeça fria Se recuperando Aproveitar para me comprometir, explicar um pouquinho para a galera do procedimento Que eu passei, né É o seguinte galera, ó Passei por um procedimento chamado Sleeve Esse procedimento, ele é, não deixa de ser uma bariátrica Ele é uma bariátrica, porém A diferença dele para a bariátrica é qual é A bariátrica, algumas mexem no intestino, né E o meu, não mexe no intestino Só mexe no estômago Dei uma reduzida no estômago, tal Também tirando as dúvidas da galera Não fiz na Europa Eu cheguei de Portugal na segunda-feira em Fortaleza Fui para a clínica do Dr. Elmo Tiaquim, no Brasil mesmo, em Fortaleza O Dr. Embraim, um dos melhores do Brasil, o Dr. Elmo Tiaquim Foi quem fez essa cirurgia Quem realizou esse procedimento, né E assim, fiz com eles porque Algum tempo atrás eu já tinha feito Um procedimento simples com o Dr. Elmo Tiaquim Então eu confio muito no trabalho dele Não só no dele, como o Dr. Embraim, o Dr. Rafael Que é o meu nutricionista Então assim, eu optei por fazer com os meninos Por questão de confiança Gosto muito do trabalho deles Então foi feito em Fortaleza, não foi na Europa Deixar bem claro porque às vezes o site, os blogs Colocam coisas que o povo não sabe direito E assim, gente Fiz esse procedimento, não foi por questão de estética Garanto a vocês que eu sempre fui muito bem resolvido Com a minha imagem Com o meu jeito de ser Foi por questão de saúde Sempre fui um gordinho muito bem resolvido Muito feliz Até porque eu não sou modelo, eu sou cantor Então eu não ganho dinheiro com modelo Eu ganho dinheiro como artista, como cantor Então assim, sempre fui muito bem resolvido Então eu fiz esse procedimento Por questão das minhas taxas mesmo Que não estavam legais Os últimos exames que eu fiz Não deram bons resultados Questão de açúcar no sangue Colesterol Glicemia Tudo muito alterado O fígado também não estava legal Então assim, gente Eu fiz por questão de saúde mesmo Quer dizer, eu tirei Um mês da minha vida pra se dedicar pra mim Pra mim poder viver mais 60, 70 anos com fé em Deus E continuar podendo levar o meu trabalho E alegria A minha música pra galera Então é isso Resumindo É um processo simples Só que a recuperação não é simples Todo mundo sabe disso Tem que ter dieta Tem que se esforçar Tem que correr atrás E eu estou disposto O melhor pra mim O melhor pros meus fãs Pra quem gosta do meu trabalho Quem curte Quem tem um carinho por mim Sabe que eu sou um cara Que tudo que eu faço É pensando no melhor Não só pra mim Mas pra gente mesmo Eu quero continuar nos palcos Quero continuar cantando Quero continuar levando alegria E música boa Que é isso que a gente sabe fazer Então Tá aí resumido Só agradecer pelo carinho da galera Agradecer a todos Que estavam preocupados Me perguntando Pois é rapaziada Como vocês viram aí Tá assistindo o acordeão Falando que ele passou Por esse procedimento cirúrgico Em Fortaleza no Ceará Após voltar de uma turnê Na Europa Mas enfim rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Mostrando pra vocês Essas duas informações Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se gostou Não se esqueça De se inscrever aqui Em nosso canal E ativar o sininho Pra você ser lembrado Toda vez que eu posso Dar conteúdos aqui Um abraço E até qualquer momento E até qualquer momento